Você não vai mesmo me dar uma outra chance? Não. Mesmo que eu faça o tratamento, com seriedade. Não, porque eu não acredito mais nessas promessas que você faz, Eluísa. E se eu me internar? Se eu me internar? Eluísa, não vamos repetir mais os mesmos erros. Eu acho que você deve fazer o tratamento, se internando ou não. Não sei, isso é um médico que deve dizer. Mas é um tratamento que te faça bem. Que te devolva a alegria, o prazer de viver. Não pensando em mim, no nosso casamento, mas pensando em você. Há mais de um ano que você vem sendo infeliz, muito infeliz. E fazendo muitas pessoas ficarem infelizes também. Mas, meu Deus, você é moça, tem muito tempo pela frente. O que significa um ano perto de 30 ou 40 que você ainda pode desfrutar? Viva pra frente. Viva pro futuro. E se eu deixar que você mesmo me interne? Você me leva no seu carro. Você me deixa agora, na clínica. E depois, depois você só vai me buscar quando eu estiver boa. Eluísa. Eu não quero mais tentar, eu desisti. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você me perdoe se você contava comigo, mas... Eu não vou poder ceder dessa vez. Eu não quero mais. Eu vou ter medo. Eu não quero mais você. Eu não quero mais você. Eu não quero mais você. Eu quero mais você. Tudo bem. Você vai feliz. Você também. Me dá um drink aí, Alcides. Cowboy, sem nada. Duplo. A Luiza saiu daqui. Saiu. Vocês brigaram? Não. Conversamos. Por quê? Ela passou por mim com uma cara... Não sei, não. Acho melhor você ir atrás dela, pra ver se ela vai fazer alguma besteira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eloa! 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 Eloa!